Vamos começar com a categoria Resinas Alquídicas. Peço para vir ao palco para me ajudar aqui na divulgação e entrega do prêmio. Eginaldo Franzão, gerente de produtos, linhas de imobiliária e spray da Sherry Williams. Eginaldo Franzão, por gentileza, vem para o palco. Então vamos lá, pessoal. Categoria Resinas Alquídicas. As empresas finalistas são Águia Química, Axiom Nobel, Iguatu e Ryan Cold. Bom, então temos o primeiro empate da noite. Águia Química e Rain Chowd. Águia Química e Rain Chowd.